Vamos agora fazer o Praticando Leitura número 10. O que eu vejo aqui de diferente é que a gente tem uma armadura de clave com um bemol, um si bemol, indicando que essa música muito provavelmente esteja em fá maior e ela de fato está em fá maior, como eu vejo aqui na melodia. A nota mais aguda me parece que é esse dó. Sim. A nota mais grave é o... Parece que a nota mais grave é o fá. Esse fá aqui. Tá? É isso. A gente vai ler em 50. É o Praticando Leitura número 10, o andamento 50. E se você ainda não baixou o PDF, está na descrição. Pegue o seu instrumento, seja ele qual for. Aqui a gente está lendo na guitarra e no violão, mas você pode ler em qualquer instrumento. Lembra que todo si é bemol, tá? Está na armadura. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.